Quer saber o que acontece entre os dias 7 a 12 de novembro na novela Travessia da TV Globo? Então vem comigo que eu te conto tudo agora! No capítulo de segunda-feira, dia 7 de novembro, Brisa não acredita nas desculpas de Ari, mas é seduzida por ele. Ari garante a Brisa que deseja ficar com ela. Brisa fica emocionada com o interesse de Otto em saber de seu estado. Stênio disfarça o incômodo quando Elô adivinha que é Moretti o cliente que ele tenta esconder da delegada. Elô salva Stênio de um assalto e os dois acabam se beijando. Gil tenta convencer Ari a não deixar Kiara. Isa flagra Theo conversando com alguém ao telefone e ele se recusa a dizer para a irmã quem era. Dina avisa a Guerra e a Kiara que Ari levou Tonho. Dante fala para Joel e Marineide que Brisa foi presa sem saber que o casal desconhecia esse fato. Gil conta a Núbia que Ari está voltando para Brisa. Guerra fica sabendo que Brisa voltou. Tonho reencontra a Brisa. No capítulo de terça-feira, dia 8 de novembro, Ari garante a Brisa que retornará para casa com ela e Tonho. Karine explica a Marineide que Brisa foi presa por engano. Kiara se nega a conversar com Ari. Lídia conta a Thalita que Cidália está mexendo em documentos antigos da empresa. Ari não encontra Brisa e Tonho no hotel. Brisa se esconde com Tonho na casa de Marineide. Isa questiona Theo sobre a visita misteriosa que está aguardando. Elô diz a Creuza que Brisa precisará de advogada por ter raptado Tonho. Rudá conta a Cotinha que Moretti seduz Leonor. Vandami avisa Otto que Brisa voltou para a Vila Isabel. Núbia mostra uma foto de Brisa com Otto para Ari, insinuando que a ex-nora estava de casa com o rapaz. Já no capítulo de quarta-feira, dia 9 de novembro, em Mandacaru, Brisa fica sabendo que Ari e Tonho estão no Rio de Janeiro. Brisa revela a Marineide que ainda gosta de Ari. Otto se oferece para ajudar Brisa. Joel diz a Brisa que Otto está gostando dela. Brisa repara que Tonho se apegou à guerra. Juliana apresenta Flora a Brisa e diz que cuidará do seu caso. Ari consegue encontrar o taxista que conduziu Brisa e Tonho e pede ao motorista que o leve ao mesmo destino. Isa demonstra estranhamento nas saídas de Theo, mas Monteiro não leva em consideração. Moretti comunica para Otto que identificaram que o site da fundação foi hackeado e ameaça o rapaz. Cotinha diz a Guida que a sobrinha sente ciúmes de Moretti. Brisa reage ao ver Ari na porta da casa de Marineide. No capítulo de quinta-feira, dia 10 de novembro, Ari explica a Brisa que depois que conversar com Guerra, voltará a buscá-la com Tonho. Thalita deixa claro a Gil que a relação do casal terminou e convida Lídia para dividir o apartamento com ela. Brisa pega dinheiro emprestado com Creuza para voltar sozinha com Tonho para o Maranhão, contrariando as recomendações de Elô. Núbia culpa Dante por Ari querer voltar com Brisa. Kiara se nega a conversar com Ari e avisa ao pai que não quer mais nada com o rapaz. Guerra afirma a Ari que faz questão de garantir recursos para a educação de Tonho. Isa pergunta a Theo onde ele está conseguindo dinheiro. Karina diz a Ari que Brisa foi embora. Núbia informa a Ari que o nome do rapaz que estava com Brisa é Otto. Otto liga para Brisa. No capítulo de sexta-feira, dia 11 de novembro, Guida pede que Leonor deixe a sua casa e Cotinha a questiona sobre Moretti. Dante diz a Ari que Brisa precisa de um tempo para pensar. Brisa avisa a Tininha que está indo para São Luís com Tonho. Rudá deixa a porta entreaberta para Leonor entrar e dormir escondida no seu quarto. Brisa receia perder Tonho. Leonor rasga a passagem para o rio que Guida providenciou para a irmã. Leonor escuta Moretti dizer que vai para o rio e decide acompanhar o cunhado. Moretti comenta com Guida que está desconfiando de Otto. Brisa se surpreende ao ver Otto lhe esperando na rodoviária. E para fechar a semana, no sábado, dia 12 de novembro, Ari percebe que Tininha não quer revelar o paradeiro de Brisa. Ari não acredita que Otto seja apenas amigo de Brisa e acusa a ex-noiva de mentirosa. Ari ameaça Brisa dizendo que ficará com Tonho. Brisa fica mobilizada ao perceber Tonho com saudade de guerra e da vida que o empresário proporcionou ao menino. Elô tem receio de que possam acusar Brisa de sequestro. Stênio avisa Otto que Moretti está vindo ao rio. Brisa fica desesperada ao ver Ari levando Tonho embora. Guida viaja para o rio. Talita se recusa a conversar com Ari. Guerra resolve ajudar Ari a conseguir a guarda de Tonho. Brisa volta para o rio para brigar pela guarda de Tonho. Você está acompanhando Travessia? Então se inscreve aqui no canal e não deixa de ativar as notificações para que você receba os avisos dos próximos resumos da sua novela das nove. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho